Mais de 60 milhões de pessoas continuam em alerta máximo por causa das fortes tempestades que varrem o centro e o sudeste dos Estados Unidos. Desde domingo, os tornados já mataram pelo menos duas dezenas de pessoas e os serviços meteorológicos renovaram o alerta vermelho para esta terça-feira no sul do país. As tempestades foram particularmente violentas esta madrugada no Alabama e no Mississippi, onde morreu pelo menos mais uma pessoa. A população está em sobressalto, tanto para essa sinta alegria, por encontrar algo que não está partido, como a seguir encontrar alguma coisa completamente destruída e que tinha muito significado, mas no final acaba-se sempre por encontrar alguma roupa e brinquedos que as crianças gostam. Segundo os meteorologistas, os tornados que atingem o sul do país são mais uma emanação da forte tempestade que produziu os tornados mortais de domingo e segunda-feira no Arkansas, Iowa e Oklahoma. Em pé e pelo plásio, o presidente Barack Obama já enviou uma mensagem de condolências às famílias das vítimas do mau tempo.